Faze um dia bonito Fiz com as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pão E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me encontrou Seu passado de aventuras Quando ela passou Eu cenei o preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela eu me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Eu me enganei Me enganei quando dizia Que eu era uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Era uma tarde